O programa Desenrola Brasil concluiu nesta semana a fase de cadastramento de dívidas por parte dos credores. O cadastro alcançou 126 bilhões de reais em descontos oferecidos para a renegociação de dívidas de 32 milhões de pessoas. No total, 654 empresas participaram dessa etapa definida como leilão quando os credores ofereceram os descontos pretendidos. Com a finalização dessa etapa, foram alcançados 83% de desconto médio para a renegociação de dívidas. É a primeira vez que se faz uma operação dessa natureza e nós estamos bastante felizes com os resultados conseguidos. A partir de 9 de outubro, as pessoas interessadas em quitar as dívidas vão poder acessar a plataforma desenrola.gov.br e aderir à proposta de desconto para finalizar o débito. Para ingressar no site e renegociar as dívidas, é preciso fazer antes o cadastro no gov.br em contas prata ou ouro. A gente fez uma plataforma bastante amigável que as pessoas podem acessar diretamente do celular, então é simples para a população se beneficiar desse programa. O que a gente precisa agora é fazer essa informação chegar na população e atrair a população para se cadastrar no gov.br, que é um requisito essencial para a participação no programa. Nessa última fase do Desenrola, 32 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Foram oferecidos R$ 126 bilhões em descontos. O total das dívidas cadastradas foi de R$ 151 bilhões. Com os descontos oferecidos, esse valor caiu para R$ 25 bilhões a serem pagos. As dívidas poderão ser quitadas à vista ou até em 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês, com limite mínimo de R$ 50,00 por parcela. Se você entra na categoria de faixa 1, até 2 mínimos e 5 mil de dívida, você vai poder refinanciar essa dívida com garantia do Tesouro. Mas se você estiver fora desse padrão, você também vai poder se valer dos descontos, obtendo ou pagando a vista, ou obtendo um crédito bancário, ou crédito pessoal, familiar, como as pessoas conseguirem resolver o problema.